Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de trabalho? Seja bem-vindo a Curitiba, hoje está um dia lindo, um dia bom, não está muito frio Nós temos aqui 14 graus hoje, com a sensação térmica de 13, está um dia lindo Eu vou sair ali fora para te mostrar E hoje está um dia muito bom para a gente fazer serviço externo Serviço externo hoje está top Hoje eu vou fazer um padrão copel, na verdade é uma mudança Já foi montado o padrão copel aqui e vai fazer uma alteração O copel nem tinha ligado, o proprietário pediu para fazer uma alteração Nós vamos aumentar mais uma caixinha Então nós vamos fazer essa mudança aí Eu quero te mostrar como é que está o tempo aqui hoje Então esse padrão que eu vou montar Esse padrão já estava pronto Eu só estou vindo aqui para alterar esse padrão Então ele é um trifásico de 100, em cima é um tri de 50 Embaixo um bifásico de 50 amperes Então aqui só tem disponível mais um monofásico de 50 Então eu não sou muito a favor desse tipo de padrão aqui Porque essa caixa fica muito baixa Na minha opinião A grande vantagem dessa montagem aqui é o espaço Que economiza um bom espaço na lateral Como no caso está aqui Você vê de lateral aqui, ele não ocupa muito espaço Praticamente a largura do poste Então essa é uma das vantagens Mas eu acho muito baixa essa caixa Eu acho que fica feio Então como o cliente quer mais uma caixinha Olha a visão geral Ela até ocupa menos espaço Mas não gosto muito Então como o cliente quer mais uma caixinha Então nós vamos desmontar essa caixinha de baixo e jogar para cima Olha, está aqui Esses são os barramentos Então está aqui Eu já estou quase no limite Então nós temos aqui em cima Nós temos um trifásico Essas três fases É do trifásico de 50 amperes Temos mais duas fases Do bifásico de 50 amperes Então na verdade vai sobrar só mais esse borne Então eu só posso ligar mais um monofásico Se eu quisesse ligar mais Ia mudar o padrão Teria que trocar tudo Então para você entender melhor Esse barramento é para 100 amperes Então eu já tenho um trifásico de 50 Mais um bifásico de 50 Então no barramento 1 eu tenho 100 amperes Barramento 2 100 amperes Do barramento 3 apenas 50 Então eu colocando mais um monofásico ali Então eu vou ter os 100 amperes em todos os barramentos Então o próximo disjuntor vai aqui O próximo medidor no caso Olha aí Então o cabo é para 100 amperes É cabo 35 O disjuntor é de 100 amperes E esse barramento de 100 amperes Então aqui embaixo eu tenho um bifásico Que ele vai subir Vai ficar do lado aqui Olha aí Chovendo ainda Está uma chuva meio fraca Mas é uma chuva constante Ela não para Chuva direto E eu estou aqui trabalhando Já estamos na metade do caminho Já Olha aqui Aquela caixa lá de baixo Já desmontei Coloquei ela aqui em cima Eu achei melhor colocar ela aqui em cima E embaixo Eu coloquei o outro monofásico Olha como é que fica Na minha opinião Fica muito melhor assim Na minha opinião Lógico Ocupa um pouquinho mais espaço Mas não chega nem a 60 cm Então a caixa que estava lá embaixo Agora eu subi e fiz essa montagem Então aqui embaixo é o barramento Em cima é o trifásico Do lado o bifásico E embaixo o monofásico Juntamente com o barramento Então é isso Agora o barramento está completo Não pode nesse padrão colocar mais nada Aqui agora só falta colocar as caixinhas de passagem Para fazer as saídas E o pedreiro fazer Construir aí a mureta Esse tipo de padrão Precisa fazer a mureta Então ele vai contornar aí com uma mureta Para essas caixinhas ficarem protegidas Então ficou assim a montagem O trifásico O bifásico E o monofásico Tudo montado Agrupado Num padrão de 100 amperes Pessoal então vou mandar mais alguns abraços Para os amigos aí Manda um abraço Sou de Franca São Paulo Obrigado É o Reinaldo Donizete Um abraço Reinaldo Michel Santos Faz muitos vídeos mostrando o dia a dia do seu trabalho Manda um abraço aí Para os colegas de profissão aqui de Manaus Então um abraço para todo mundo aí de Manaus E também para o Michel Santos Mais um Gil de Oliveira Manda um abraço para Teresópolis, Rio de Janeiro Gil Eletricista Teresópolis Um abração Gil Vamos ver o próximo Adailto da Silva Rodrigues Silva Olheônidas o primeiro a comentar Manda um alô para mim Adailto Silva Então é isso aí Então pessoal Não esquece de deixar o seu like Inscreva-se no canal E também compartilha com todos os seus amigos Um abração E até o próximo vídeo Manda um abraço